Eita, olha aqui galera, um berço né, aquelas caminhas de mola, olha aqui Aí galera, para umas motos aqui na beira da estrada e vamos para mais uma nova aventura Olha a casa lá em cima do morro, casa abandonada há muito tempo já Então vamos passar aqui por baixo da cerca aqui Salve galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Mais uma aventura a gente está trazendo para vocês aqui Uma casa abandonada em cima do barranco Em cima do barranco não, em cima do morro A casa fica lá no alto, eu já vou filmar para vocês verem E logo aí no começo do vídeo já deixa bastante like Escreva no canal do meu pai, no canal dos meus amigos Vai estar todo mundo aí na descrição E vamos estar fortalecendo a gente Igual o pessoal falou, olha, para gravar vídeo dá trabalho, viu? Então deixa bastante like aí Para estar fortalecendo a gente galera Rumo aos 20 mil inscritos Sei que está um pouquinho longe, falta uns 10 mil inscritos Mas a gente consegue, se Deus quiser Metrô 2022, né? Agora eu vou virar a câmera aqui para vocês verem onde a gente está indo galera Ó, eu vim falando com vocês, já subi no morro aqui já Lugar bem isolado também Ó, meu pai já está subindo ali já E olha a casa lá em cima Pelo jeito é um casarão Não tão grande assim, né? Vai ser considerado mansão Mas é uma casa bem grande E o solzão está estralando hoje Galera, acabamos de subir o barranco aqui Eu estou cansado já, né? Agora eu vou filmar a casa para vocês Em cima do morro, como eu disse A estrada passa lá embaixo Olha que casa bonita Pelo menos por fora ela é bonita Ó, a eletricidade não tem mais Que dá para ver que os fios estão todos cortados dos postes Tem uma antenona lá atrás Olha aqui galera, que louco Nossa Ali pelo jeito era o terreirão Tem uma de vizinha Aí o chão vermelho Que da hora, mano Janelona Casa grande, bem arejada Aí galera, agora eu vou entrar aqui na casa Para vocês verem como que essa casa é por dentro Aí ó, o portão ainda está boa A casa é grandinha Isso aqui deve ser a sala da casa Bem antiguinha Não é bem feita, né? O chãozinho de taco, ó Está até que bem intacto aí do chão Olha um Calendário aqui, ó Isso aqui eu não vou conseguir ver a data dele para vocês Para saber de quanto que é Idólica Paulista, Amarilha É, foi apagada já Aqui pelo jeito era Sala de jantar Tem que ir bem grande até Isso aqui, ó Um quadro, olha que estranho Esse desenho dele Estava aqui na parede, por exemplo Os preguinhos Caiu E a janelona Você é doido, mano Se eu ganhesse uma casa dessa Estava feliz, hein? Nossa, achei que era a menor casa, mano Que estranho De fora essa casa parece ser bem menor Ó, esse aqui não tem um Eita, perigo Olha o tanto de abelha ali, galera Perigo, hein? Aqui tinha outra cometa Também, mas já caiu no chão Olha essa combo Da qualidade Nessa combo da antiga Ó Madeira Maciça, né? Se é assim que fala As paredinhas azuis Não sei porquê Porque é que antigamente Só pintava de azul Vocês sabem, galera? Comenta aí abaixo aí Será que era o que a tinta que tinha? Era mais barata Porque era bonito mesmo Olha o banheiro Que da hora Tem a pia Ó, aqui é tipo Só da nossa pão Não sei como que diz Privada Era o banheiro Tinha o box Cortininha pra feitar Isso é uma pasta da sorriso aí Isso é antiga, hein? Água Não tem mais Aqui da linha A gente veio, né? Aqui tem um armário também Aqui é outro quarto, né? Ih, que da hora, mano Olha essa árvore Bem na saída aqui Uma casa bem bonita E aqui é outro quarto Quarto, né? Eita, pega Olha aqui, galera Esse aqui é Tipo um berço, né? Aquelas caminhas De mola Olha aqui Que estranho Nheco, nheco Vamos ver se vai fazer bole Aí, ó Nheco, nheco Fica estranho Que só aqui em cima Que tá sem forro A casa inteira tá com forro Vamos lá pro fundo da casa Agora pra vocês verem Por último Não meras importante Cozinha Forro da cozinha já era diferente Era tudo furadinho Pra sair a fumaça Essas coisas, né? Fizem que a casa é tão antiga Ó, a pia azul Fizem que a casa é tão antiga Que já nasceu até uma porta Erguei o piso já Calota de um Ford aqui Pra ver se a gente não deu O rei Banheiro pra fora da casa, né? Como o modelo das casas antigamente Ah, botei ali pra vocês verem A gente tá comentando Quando a gente vai no banheiro Tem um ninho lá em cima do vaso E aqui atrás Era um quartinho, né? Um poço aqui Nossa, é um poço mesmo É um poço Ficava dentro da casinha Você tá doido Que estranho Eu vou ter que entrar ali Eu sou meio curioso Você não pode Atropessar aqui Eita lasqueira Olha aqui, galera Não dá pra ver o fundo Vou jogar uma telha lá Ui, você tá doido Começou a afundar tudo Caiu pro chão Galera, a casinha aqui por trás Como que é Bonitinha, mas caiu Olha a casa por trás Vocês viram uma casa grande, né? Três quartos Se eu não estou enganado Aqui, ó Era o terreirão Na casa Por um jeito A casa ali, galera Essa é bonita, hein? Agora a gente não entende Por que que as pessoas Fui deixando acabar Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Inscreva-se no canal De todo mundo Que tem na descrição E é isso aí Falou Valeu Fui Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri